Um gravíssimo acidente na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro, terminou em tragédia na rodovia PR-473, em Laranjeiras do Sul, no Paraná. Três pessoas morreram após um capotamento de um veículo. Segundo informações, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 6h50 da manhã. No local, e ainda por causas desconhecidas, um veículo BMW de cor preta saiu da pista na altura do quilômetro 15 da rodovia. O carro capotou diversas vezes, ficando completamente destruído. Quando os bombeiros e socorristas do SAMU chegaram ao local, havia três pessoas mortas. As vítimas foram identificadas como Eduardo Lima de Moraes, que era o condutor da BMW. Ele tinha 32 anos, Renato Dares, de 28 anos, e Rian Trento, de apenas 17 anos. Outras duas pessoas também ocupantes da BMW ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para atendimento em uma unidade hospitalar de Laranjeiras do Sul. A BMW tinha placas de Rio Bonito do Iguaçu. Após o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística, os corpos foram recolhidos ao Instituto Médico Legal. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. As causas do acidente do Silas de Rio Bonito do Iguaçu. As causas do pointe urbanística, os pioros estão adv千ète ainda serão apuradas pela polícia. As causas do Partida da Virião do Sul. Quem ainda não afastecimento? E'